Oi pessoal do meu canal, estou aqui no Beal é um mercado daqui de Cascavel, Paraná e eu sempre compro orquídeos aqui e uma delas é as vandas, quando está nesse valor eu sempre compro então eu vim mostrar para vocês, olha que lindeza essa que parece uma oncinha, está com outra haste tem dessa cor, tem rosa, olha só que maravilhosa temos os Manacá da Serra olha só pessoal, que lindezas uma mais bonita do que a outra, tem as cimbides lá olha aquela branquinha, me apaixonei muito linda tem as falhanopes, cascata, olha só uma mais bonita do que a outra se você é de Cascavel e assiste o meu canal venha conferir os valores que valem muito a pena olha, uma mais linda do que a outra tem os Oncídio Chocolate Oncídio Chuva de Ouro tem as falhanopes, olha só que lindeza uma mais linda do que a outra dá vontade de levar todas embora olha que linda essa catleia gamei nela também olha as outras falhanopes, que coisa mais rica uma mais bonita do que a outra olha a amarelinha gostei daquela cor ali tem mais esse Oncídio aqui que lindo mas eu gamei naquela Cimídio Branca uma mais bonita do que a outra tem as Minis também olha que lindezas e desse lado de cá tem a suculenta tem uns arranjinhos olha que lindo uma gracinha olha que lindas rosas olha, tem outras cores também muito lindo tem pimentinhas olha esses daqui nos terraços nos terrários olha que lindo tá 49 é o preço desses bichinhos também que é muito bonitinho tem as violetas tem as suculentas pessoal, já comprei a minha Wanda não resisti a minha Wanda depois eu mostro pra vocês tem mais outras plantas pra cá tem rosinhas tem begonhas tem tulipa olha que lindas tulipas e o preço está bom também tá 17 olha só e tem as amicuca tem as samambaias olha que lindas tracena muito linda tem girassol olha que gracinha ai pessoal estou aqui gamada nas plantas tem a gérbera olha pra porta da Lu que gosta de de gérberas né e a Ilda beijos amigas então olha só as calanchuê por 2,99 tem os arranjinhos ali bem bonitos e claro as orquídeas então estou aqui no no beal quem quiser vir aproveitar a promoção vale muito a pena já que conhecemos o valor real de uma vanda e eu já levei a minha mas está um perfume aqui pessoal eu não sei se é dessas simbide ou se é da chocolate mas um perfume tão tão gostoso ó temos umas florzinhas aqui ó bem bonitas olha só essa vermelha então já se inscreva no canal ative o sininho pra não perder as notificações deixe o meu like e se inscreva beijos da Cris tchau e aqui está o meu sonho realizado ai como eu sonhei com essa vanda todo mundo já viu no meu canal então é realização do meu sonho olha só não resisti ao preço dela tá bem bonita olha só e ó as raízes pena que a gente na viagem a gente acaba quebrando algumas mas eu tomei maior cuidado pra não quebrar as raízes mas mesmo assim quebrou algumas mas é muito linda e essa preciosidade aqui também não resisti eles o gerente muito amigável falou pra mim escolher a orquídea que eu queria e eu escolhi aquela simbidio branquinha que eu achei muito linda então eu peguei ela pra mim olha só que beleza então eles me deram de presente eu agradeço muito ao Beal né por ter me me dado essa felicidade toda de de ter essa simbidio aqui pra fazer parte da minha coleção né e a Wanda porque porque a Wanda eu queria faz tempo então já comprei muitas orquídeas lá então vale super a pena pessoal e nesse preço então já deixa um like pra mim Deus abençoe todos vocês até o próximo vídeo beijos da Cris tchau tchau